O que é o Marcio? Olha, Gui, você sabe que eu nasci para viver bem. Quando eu e o Paulo voltamos para São Paulo, você não sabe a casa que ele vai me dar. Você conseguiu fazer a cabeça do Paulo até para ele voltar para São Paulo? Ele faz tudo o que eu quero. 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 Por favor, João Filho, calma. Me deixa, padre. Vou procurar um lugar para a gente passar a noite. Até quando você vai ficar sem falar comigo, hein? Então, desce do cavalo. Ah, senhor. Pois não? Por favor. O senhor conhece aqui por perto uma casa ou uma cabana para alugar? Conheço, sim. Só que é um pouquinho longe daqui, é uns 10 quilômetros nessa direção. O senhor procura o senhor José. Inclusive, ele aluga a cabana com refeições e tudo. Ah, muito obrigado. Você não pode fugir de mim, Clara. Eu não quero ficar com você, Paula. Eu nunca vou perdoar o que você fez comigo. Eu não podia deixar você casar com outro. Eu não podia. Você está doente. Eu estou. Estou doente, sim. Doente de amor com você, Clara. Você não percebe que tudo o que eu fiz foi o desespero? Porque eu te amo. Eu não posso viver sem você. Isso não é problema meu. Eu não quero mais nada com você. Eu te odeio, Paulo. Não fala assim, Clara. Eu sei que eu fiz uma loucura. Mas eu te amo, meu amor. Não chega perto de mim. Me deixa embora daqui, Paulo. Então me mata. Atira! Se é para você voltar, pode atirar. Eu não te trouxe aqui para isso, Clara. Para você fugir, você vai ter que me matar primeiro. Não me provoque, Paulo. Pode me perguntar. Atira em mim. Se o que você quer é voltar para casar com o João de Deus, primeiro você vai ter que me matar, Clara. Só assim eu vou entender que você não me ama. Que é o João que você ama de verdade. Atira! Vai, Clara. Atira! Eu sei que você não está acostumada com certas privações, mas, por enquanto, esse é o único lugar que eu posso te oferecer. Até parece que eu vou passar a noite aqui com você. Você querendo ou não, você vai ter que ficar, Clara. Paulo, até onde você quer chegar com tudo isso? Será que você não entendeu que eu quero voltar para o João de Deus, que eu não quero nada com você? Será que você não entendeu que se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém? Como você é burro, né? Você não percebeu que as coisas que o povo da cidade falava de mim eram tudo verdade? Eu realmente saí com o João de Deus, com o Guilherme e com muitos outros homens. Mentira! É uma verdade que você não vê porque não quer, Paulo. E se você me trouxe até aqui para ninguém me tocar, eu acho que você chegou tarde demais. Cala a boca! Eu não vou me calar coisa nenhuma. E se você não acredita, pode comprovar se é verdade o que eu estou falando. Afinal, você não me trouxe até aqui só para ficar me olhando, né? Eu acho que você não me conhece direito. Eu sou muito diferente desses homens que você disse ter se envolvido. Eu acho que você não me conhece direito. Bom dia. Eu trouxe seu café. E onde você arrumou isso? O homem que alugou a cabana o trouxe. E você, por favor, não se faça de difícil e coma. E onde eu posso lavar as minhas mãos primeiro? Lá fora. E onde eu posso lavar as minhas mãos primeiro? Nem pense em montar no cavalo Ele não te conhece, ele vai te derrubar Ele não te conhece, ele vai te derrubar Tive saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na porteira, mato perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Pelo visto a chuva de ontem não te fez nada bem Não fez mesmo Paulo, quanto tempo você vai me segurar aqui? Quem é que sabe? Por que toda vez que eu te pergunto alguma coisa você me responde isso? É claro que você sabe A única coisa que eu sei é que eu te amo Paulo, bota uma coisa na sua cabeça Eu não te amo mais E mesmo que você me prenda ao seu lado por meses a fio Nada vai mudar o que eu tô sentindo por você Agindo assim você parece um psicopata, um louco Onde você vai? Caminhar um pouco eu também não posso Tudo bem, mas não vai muito longe, tá? Caminhar um pouco eu também não posso Clara 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 Clara! Clara! Por que você fez isso comigo, Clara? Clara! Tchau, 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 tchau. Você tá ardendo em febre, Paula? Clara, por que você não fugiu? Toma isso aqui que vai ajudar a baixar a febre. Obrigado. Agora, fica calmo que eu não vou te deixar sozinho, tá? Jura? Juro. Descansa, tenta dormir um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que horas são? Não sei, mas já tá quase escurecendo. Você tá se sentindo melhor? É, eu tô melhor. Clara, por que você voltou? Eu não quis te deixar sozinho. Obrigado, mas eu não entendi. Não entendeu o quê? Na sua consideração comigo. Ontem você quase me matou, por pouco não me deu um tiro. Eu não ia tirar, Paula. Não mesmo? Não, mesmo? Claro que não. Isso quer dizer que você... Você não me odeia tanto assim. Eu vou buscar mais água. Para. Amanhã, amanhã eu vou te levar de volta para a cidade. Fazer o jantar para a gente. Amanhã ele vai ser muito bem recompensado por isso. Aliás, como é que você conseguiu dinheiro para comprar um remédio? O farmacêutico viu meu desespero e aceitou meus brincos como pagamento. Eu prometo que eu vou pegá-los de volta, tá? Não. Não se preocupe com isso. Paulo, você tem que tomar o seu remédio de novo. Ah, não. Só mais um pouco. Não, chega de remédio, Clara. Para de ser teimoso. O farmacêutico disse que você tem que tomar de seis em seis horas. Eu não quero mais. Você não pode parar o tratamento. Vai, toma. Obrigado por se preocupar comigo. Antes que eu me esqueça, Eu acho que você deixou isso cair. Obrigada. Deixa que eu ponho. Não, Paulo. Tudo bem. Boa noite. Onde você vai? Vou dormir lá fora. Você tá louco? Você não pode passar a noite tomando friagem. Não, não se preocupe. Não vai acontecer nada. Hoje não vai chover, não. Não, Paulo. Você não vai sair daqui. Você se preocupa tanto assim comigo? Não. Mais do que você imagina. Não, Paulo. Não vai não. Você não vai sair daqui. Tão difícil entender Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo, um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo feio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo Eu ouvi um anjo me falar Tantas vezes com um beijo eu sonhei Por que você mentiu pra mim? Quando? Quando você me disse que teve outros homens Porque eu tava com muita raiva de você e disse a primeira coisa que me veio à cabeça Sou boba E agora? Você ainda me ama? Você ainda duvida? Não Mas eu gostaria muito de ouvir isso de você Eu te amo, Paulo Você é o único homem que eu amei na minha vida Eu te amo desde criança Se a sua mãe quis te afastar de mim pra eu te esquecer Ela só perdeu o tempo dela A única coisa que ela conseguiu foi aumentar ainda mais o meu amor por você Eu nem acredito que a gente tá aqui juntinho ainda Pois já era pra você ter acreditado Meu amor Jura que você nunca vai sair de perto de mim Que você vai tá sempre do meu lado Jura? É, a dona Remédios tinha razão Realmente os amuletos funcionam quando o homem e uma mulher usam ao mesmo tempo A dona Remédios é uma pessoa maravilhosa, né? É, eu também acho Paulo, a gente não pode viver aqui pra sempre A gente tem que voltar a enfrentar a sua mãe, a Regina E o João de Deus? Você ficou mal por causa dele, né? Não é justo o que a gente fez com ele Eu nem sei o que dizer pra ele Ué, tem que falar a verdade Porque a gente se ama Ele vai ter que entender Será que ele teria que entender mesmo? Eu tinha prometido pro João que eu ia me casar com ele E você ainda vai se casar com ele por remorso? Claro que não, seu bobo Depois do que nós vivemos juntos Eu nunca poderia pensar em outro homem que não fosse você, Paula E por mais que eu esteja sentindo muito remorso Ele nunca vai me perdoar E muito menos você É, eu sei A Regina também não A Regina é o de menos Não se preocupa, não Paulo, eu acho que você está sendo muito injusto com ela Não Eu não estou, não Eu não tenho que dar satisfações nenhuma pra Regina Olha Amanhã a gente volta pra casa, tá? Tá Paula, é melhor você me deixar por aqui Mas por quê? É melhor nós não chegarmos juntos na cidade Eu quero acalmar o meu padrinho e a Luz Eles devem estar super nervosos e preocupados comigo É, você tem razão Eu também tenho que falar com a Regina e com a minha mãe Depois eu te encontro pra você me contar o que aconteceu, tá? Tudo bem Eu não preciso nem dizer que é bem capaz das coisas se complicarem pra gente Temos que estar preparados pra qualquer coisa Eu sei Mas nada mais me importa Então aconteça o que acontecer Nós vamos ficar juntos pra sempre Eu prometo pra você, Paula Tchau 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 Recordando os velhos tempos O que que você tá fazendo aqui? Eu vim te buscar Pra quê? Você não imagina? Não Você vai entender Agora é verdade, Clara Nada mais vai poder nos separar Os ódios Os ódios, as intrigas, os ressentimentos não existem mais E o João de Deus? Não se preocupe com meu irmão Ele tá do nosso lado É linda, Paula Então, meu amor Quando a gente vai se casar Quando você quiser Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar